Música Olá, muito boa noite pra você. O Boletim em Tempo desta segunda-feira está no ar. Hoje pela manhã, 20 presos ameaçados de morte foram transferidos da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa para o interior do estado. Muitos familiares continuam em frente ao presídio em busca de informações. Essa é uma espera que parece sem fim. Familiares de detentos em busca de informações. Eu não sei se eles estão comendo bem, eles estão tomando banho, eles estão escovando os dentes. Não deixa nem nada entrar aqui, nem roupa, nem coisa, pra pessoas tomarem banho aqui na cadeia. Mais de 260 detentos continuam aqui na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. 33 na enfermaria e o restante no pavilhão A. A divisão é para evitar conflitos. O número de presos era maior. É que 4 foram mortos, 2 continuam desaparecidos e alguns transferidos. Os 20 detentos foram transferidos na manhã desta segunda-feira aqui da cadeia pública desembargador Raimundo Vidal Pessoa para uma unidade prisional em Itacoatiara. A transferência foi em um caminhão baú. Os presos foram escoltados pelos policiais da Secretaria Adjunta de Operações, CEOP. O objetivo é evitar mais rebeliões aqui no presídio. Retiramos de todas as unidades prisionais os internos que não tinham convivência, os que eram ameaçados e o que se dizia também integrante de outra organização criminosa. Os presos que foram transferidos para Itacoatiara são presos de pequeno potencial ofensivo e que estavam sendo ameaçados dentro da vida da pessoa. Aflitos, os familiares queriam saber se os parentes estavam na lista, como esta mulher, que foi em busca de notícias do sobrinho. Estamos aflitos, né? Sem saber nada. Ninguém, toda a família está assim, aflita. O irmão de Nilson foi preso pela lei Maria da Pinha. Sei de nada, eu quero saber a lista, né? Foram transferidos uns, uns está aí, a gente sabe para onde ele está, né? E as pessoas não dão informação nenhuma. Vocês querem saber isso? Onde que ele está? A gente quer saber onde ele está. A segurança no entorno da cadeia continua reforçada. Hoje pela manhã, batalhão de choque esteve no presídio. O pessoal dá limpeza, manutenção, né? Por isso que o choque está lá dentro. Por enquanto, está tudo tranquilo. Precisamos, o choque precisou entrar exatamente para isso, para dar apoio a tanto a manutenção, muito lixo lá dentro, então precisa ser retirado. Alguns materiais precisam ser retirados, então precisa do apoio do choque lá para dar esse apoio. Na madrugada de hoje, sete homens tentaram assaltar uma empresa de ônibus na zona centro-oeste da cidade. Os suspeitos não conseguiram abrir o cofre e agrediram os funcionários. Entre os assaltantes estão dois foragidos do Compage e um agente penitenciário. Tudo aconteceu por volta das três horas da manhã. Este vídeo mostra o momento em que os assaltantes chegaram armados no cofre da empresa e fizeram um funcionário refém. Eles já vieram com alguns funcionários, né? Apontando arma na cabeça, pedindo para que todos se ajuntassem e levassem eles até onde estava o dinheiro. Eu fui o primeiro a ir diretamente lá para dentro. E como eles viram que a porta só funcionava através de senha, e aí eles queriam que eu batesse e chamassem. Eu havia dito para eles que o rapaz já tinha saído duas horas e ele sai e vai embora. E não tinha como abrir a porta, pelo menos porque a porta é de ferro e tem senha. Segundo os funcionários, foram sete homens que entraram na empresa todos armados. Como eles não conseguiram abrir o cofre, os suspeitos começaram a agredir os trabalhadores. Eles levaram celulares e dinheiro de quem estava lá dentro. Conforme eles iam levando, eles iam dando coronhada. O pessoal que estava no chão, eles chutavam, pedindo para que o pessoal falasse onde era que estava o dinheiro, como é que tinha que abrir a porta. Como tinha muita gente, eles não conseguiam se comunicar. Porque um falava uma coisa, o outro falava outro. Uns diziam que era para tirar, outros diziam não, que a gente só veio para levar o dinheiro do patrão. Alguns funcionários que ficaram feridos foram levados para um hospital particular de Manaus. A polícia conseguiu pegar apenas um dos assaltantes. Os outros seis são procurados. Segundo a segurança da empresa, um dos criminosos era agente penitenciário. E outros dois são foragidos do Compage. O caso foi registrado no 20º DIP. Em Parintins, a polícia investiga o caso de um homem que morreu com uma facada no pescoço. O corpo de Gilson Paixão de Souza, 52 anos, foi encontrado pelo irmão caído neste local, ao lado de sua residência na comunidade do Macurani, distante 14 minutos de carro da sede do município. O corpo apresentava um golpe profundo de arma branca na traqueia. Gilson Paixão de Souza morava nesta casa que fica ao lado da casa dos demais familiares. Poucas horas antes de seu corpo ser encontrado aqui neste terreno, ele disse para o pai que estava sendo ameaçado de morte por um homem. A irmã de Gilson, a dona de casa, Mariniuza Paixão de Souza, confirmou a versão que o pai deu à polícia. Ele veio pedir um agasalho aí, para ele deixar ele dormir aí, que alguém estava querendo matar ele. Aí o papai ainda falou assim, mas quem está querendo te matar? Ele disse, um homem. Aí ele agarrou, o papai abriu, ele entrou, deitou, estive deitado aí, não demorou muito e se levantou. Ele se levantou e foi embora para lá. Aí quando foi de manhã, eu me levantei e fui aí com o papai. Aí o papai me disse, o Gilson estive aqui esta noite, ele veio pedir um agasalho aqui, para ir dormir aqui, que alguém estava ameaçando ele. Gilson teria sido ameaçado de morte por um homem que realiza eventos na cidade. Amanhã, a família será ouvida na Delegacia Interativa de Parintins. E nesse fim de semana foi realizada a segunda Copa Caribé de Capoeira aqui na capital. O evento reuniu os feras do esporte que mistura arte marcial e dança. Ouvir o som do berimbau faz lembrar da época em que o Brasil era colônia de Portugal. Lá no século XVI, quando os escravos africanos trabalhavam nos engenhos de açúcar. Época que os escravos perceberam a necessidade de desenvolver formas de proteção contra a violência e repressão dos colonizadores. Os escravos eram proibidos de praticar qualquer tipo de luta para se defender. Foi aí que eles utilizaram o ritmo e os movimentos de suas danças africanas adaptadas a um tipo de luta. Surgia assim a capoeira, uma arte marcial disfarçada de dança. Foi um instrumento importante da resistência cultural e física dos escravos brasileiros. A capoeira surgiu na ânsia de liberdade. Hoje em dia a liberdade que nós defendemos é a liberdade de expressão, a liberdade de você poder falar, a liberdade de você explorar seu corpo para jogar a capoeira. A mistura da arte marcial, do esporte, da cultura popular e da música fez da capoeira uma das expressões culturais brasileiras mais conhecidas do mundo. Até as crianças se renderam. Capoeira para mim é... eu aprendi com os meus pais quando eles eram... A minha mãe começou assim, ela conheceu o meu pai e aí quando eu nasci eles me levavam para a capoeira e eu aprendi. As mulheres também entraram no gingado. Eu faço a capoeira há 37 anos, sou a mestra atuante dentro da capoeira, faço trabalho sócio-educativo e tudo que você está vendo aí, que esse grupo faz, o grupo Caribé, está de parabéns. O meu também faz e tem outros grupos aqui na Amazônia que já trabalham dessa forma. A arte ganhou força e nesse fim de semana a capital realizou a segunda Copa Caribé de Capoeira. Os feras da capoeira disputaram o cinturão. Isso mesmo, o cinturão da capoeira que nem no UFC. É julgado fundamento do jogo, técnica, evolução de jogo, parte física, é julgado vários quesitos, ou seja, só vai ganhar o capoeirista mais completo. O ritmo Benguela é o jogo mais técnico e o São Bento Grande é a parte marcial da capoeira. É uma mistura de luta e arte. A capoeira é um esporte, é uma cultura, tombada pela parte do mundo cultural do Brasil. Mais de 100 capoeiristas participaram do evento. As medalhas e o cinturão foram só um incentivo, porque o significado da capoeira está no coração e no gingado de cada capoeirista. Eu sou Mariana Rocha e este foi o Boletim Tempo. Outras notícias você acompanha a qualquer momento na nossa programação. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri